Estou com o Coronel Edivan Sousa, comandante do CPTRAN, que é o Comando de Policiamento de Trânsito aqui do DF. E a gente veio para trazer as informações sobre a segurança que a Polícia Militar está criando, está fazendo a estratégia para o Carnaval 2024. A gloriosa, como a gente chama, Polícia Militar, sempre preocupada com o bem-estar do Brasil. E eu queria saber do nosso Coronel Edivan Sousa, como é que está esses preparativos agora, Coronel? Ficou muito bacana, né, Afonso? Ele foi feito a várias mãos. Foi feito com a Secretaria, Ministério Público, DETRAN, DR, PRMF. Todo mundo conversando, mas com o único objetivo, de bem servir a nossa comunidade. Então, o que acontece? Esse ano a gente está com a inovação do circuito Polia, né? Ele começa ali no SESILAB, na S2, sobe até o setor hoteleiro, um pouquinho abaixo da W3 e pega a S1. É um circuito de dois quilômetros, onde vão reunir vários blocos, onde vão ter palcos, tudo isso para a população se divertir. Mas não é só se divertir, mas se divertir com segurança. É o objetivo da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, empregando todo o seu efetivo, para que seja um Carnaval da alegria. Perfeito. Vocês, então, vão fazer aquela força de tarefa com os demais blocos de segurança pública, né, que vocês geralmente fazem para poder reduzir, principalmente, a alcoolimia e o uso do celular, né, que são duas das maiores ocorrências que vocês flagram nas vias do DF, não é isso, Coronel? Sem sombra de dúvida, né, mas a gente acredita. Brasília é diferenciada, já começou lá atrás com a faixa de pedestre. Então, a gente sabe que a nossa população é bem orientada, é apoiada, ajuda na segurança. Segurança não é feita por só um órgão, são por vários órgãos e, principalmente, pelo cliente, que é a nossa população. Mas as pessoas têm que estar atentas, né? Sem isso, a gente não esconde. A fiscalização vai estar pesada, sim, na época do Carnaval. A gente já vem fazendo isso toda semana, né, Afonso? Você é um cara que ajuda a gente a divulgar esse trabalho, mas para as pessoas se conscientizarem. A gente queria muito, a gente não se orgulha dos números que a gente tem dessa fiscalização. A gente se orgulharia, assim como acontece com a faixa de pedestre, aquela redução que teve lá atrás com o nosso patrono, Coronel Azevedo, a mesma coisa acontecesse com a alcoolemia. Utilize o aplicativo, utilize o transporte público, o táxi, o coletivo, o metrô, para que você não tenha esse problema. Ainda mais que, nesse período, a área central de Brasília vai receber muitos veículos. Então, a capacidade de estacionamento também vai ser diminuída, justamente pela quantidade. Então, dê preferência a esse transporte, para você não ter nenhum dessabor e aproveitar bastante o Carnaval para poder se divertir. Coronel, e os números em relação ao ano passado? Infelizmente, no ano passado, foram 21 mil alcoolemias no Brasil. Vamos dizer assim, foi uma das maiores do Brasil todo, mas isso não é um motivo de preocupação, porque aqui tem muito bêbido, não é isso. É a fiscalização, justamente pela integração dos órgãos, o DETRAN, o DR, a PRF, juntamente com a Polícia Militar. A gente conversa muito, é uma parceria muito boa para poder servir. E aí a gente cai para o celular, e esse daí já fez 75 mil autuações de celular. Isso eu digo somente, Afonso, isso são números somente da Polícia Militar. Ainda tem o DR, ainda tem a PRF no Brasil e ainda tem o DETRAN. E a gente fala do celular, porque justamente é a pessoa, pô, é aquela ligação, é aquela mensagem. Não, pessoal, a gente brinca muito, que o Afonso até fala, entrou no carro, no módulo avião. Ou então, o que a gente comenta também, faz a separação dos corpos, né? Separa o seu corpo do corpo do celular, deixa no cantinho ali, e aí a gente fala até que as mulheres levam vantagem, né? Porque deixa o celular ali dentro da bolsa e literalmente não utiliza. Por quê? Você não vê. São frequentes, Afonso, a quantidade de acidentes de trânsito e a gente não vê marca de frenagem. Então, quer dizer, a pessoa que bateu, ela nem sabe o que que bateu, ela não estava prestando atenção, filho. Porque é uma reação automática dela pisar no freio. E a gente não vê, aí a gente vê que o cidadão estava no celular, pô, seipou uma vida, bateu no carro, é discussão. Pô, vai gastar o seu dinheiro suado por conta de uma distração de olhar. Não, controla, mantenha a parcimônia e depois dá uma olhadinha nas mensagens. Eu queria fazer uma pergunta aí pro coronel, exatamente sobre a segurança que eles vão fazer aí na cidade satélite. Porque o carnaval, realmente, ele é mais concentrado no centro, em Brasília, mas na cidade satélite também tem alguns blocos que irão funcionar durante o carnaval. Tem um esquema de segurança, a galera pode ir tranquila, aí estacionar seu carro em pontos que podem estacionar e podem ir se divertir com a família na tranquilidade, que vai ter um esquema de segurança também para as RAs, as nossas regiões administrativas? É, Aponso, foi bacana a pergunta do Jefferson. A gente vai esclarecer. Hoje, o trânsito da Polícia Militar, ele não é exclusividade do CPTRAN, do BPTRAN e do DPRG. Todos os policiais militares, tão fardados, tão de serviço, eles estão em condições de fazer trânsito. A gente comentou agora a área central, onde estão os blocos maiores e a população toda desce. Mas sim, a mesma parceria que tem na área central vai ter também com os batalhões, com o DTRAN e com o DR. A gente não se contenta que somente essa parte do plano seja dessa forma. A gente se contenta sim que Brasília seja exemplo dessa parceria dos órgãos e vai ser o mesmo serviço ofertado nas satélites. Exatamente isso.